Eu vi, acho que foi nesse Mundial, até outros atletas da EOJ também saem comemorando contigo lá, o pessoal tem um trabalho especial contigo lá. Ah, sim, sim, tem. Esse aí que tu tá relatando, acho que foi do John. O John tem uma história até bacana, porque ele tinha ido outras duas vezes e ele não tinha sido campeão. A primeira vez ele quebrou o dedo, ganhou a luta, mas quebrou o dedo, não pôde voltar pra segunda luta, daí abandonou o evento e a outra vez ele perdeu. E nesse ano ele ganhou, acho que foi o ano que o Tainan perdeu, foi ano passado. Cara, e foi uma emoção muito grande, porque eu acompanho a vida dos meninos. Quando eu vou pra lá, eu fico um mês, 20 dias, então eu fico acompanhando o dia a dia deles, saio com eles. Eu digo assim, que a vida da atleta é um pouco ingrata por causa, tem disso, sabe? Quando eles estão em época de treino específico pra alguma competição, eles se fecham assim no mundo deles, que o mundo deles é aquele ali, a casa, academia, casa, academia, casa, academia. Eles não tem um lazer, não tem um... Não é igual a gente assim, hoje eu vou num restaurante comer, amanhã eu vou lá no cinema, não tem aquele foco, eles já vão criando 20, 30 dias antes da competição. Então eu estando ali do lado dele, vendo o sacrifício dele, ele tem uma história muito bacana também, que ele é daqui de São Paulo, foi pra lá também, numa situação meio precária, mas conseguiu vencer, tá lá bem, tá conseguindo trabalhar com isso, sobreviver disso. E tu vê que chegou ali, aquele dia foi o dia dele, sabe? Não tinha sido o dia do meu filho, mas tinha sido o dia dele. Aquilo eu fiquei tão feliz ali que ele veio correndo, ele veio me abraçar, porque dias antes nós estávamos indo junto, daí nós estávamos treinando, daí eu ia pra casa com ele lá, eu acompanhava a alimentação dele. Ele e o Tainan tem uma amizade muito grande, os dois ali são muito amigos. O John é um dos principais treinos do Tainan hoje lá, e o Tainan é um dos principais treinos do John. Então, eu costumo dizer que o mérito de um é por causa de outro, então é esse complemento ali, né? Então, quando ele foi campeão, foi uma felicidade tão grande que ele veio e pulou na arquibancada, me abraçou, a gente começou a comemorar junto, e cara, aquilo ali é uma coisa assim que tu vê a batalha do atleta, tu vê ele chegando assim num... Ele fez tudo aquilo pra simplesmente aqueles minutinhos de chegar ali e levantar aquela medalha, sabe? Então, eu acompanho muito. E quando eu vou pra lá, pra América lá, tem uma comunidade lá que treina na academia que são brasileiros. Deve ter mais ou menos uns 15, 20. E tu sabes como é que é brasileiro, né, cara? Tipo, na época que não tá na competição, tá curtindo ali, faz um churrasquinho, vão pra praia, combinam algumas coisas pra fazer uns outros esportes diferentes, e eu tô sempre junto com eles lá. Então, eu tenho amizade muito boa com alguns atletas de lá. Acho que muita pessoa, o pessoal de lá gosta de mim também quando eu tô lá, porque também, de certa forma, é uma coisa diferente, é um papo diferente, é uma visão diferente. Às vezes eu vejo que alguns conselhos, assim, de certa forma, eles aceitam, eles acabam preferindo escutar. Então, eu acho que eu acrescento, assim, dessa forma indo pra lá, né? Não só pro meu filho, mas pra equipe também, assim, né? E a energia também da academia é legal, é bacana.